Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Os fãs do primeiro campeão do Big Brother Brasil, Kleber Bambam, levaram um grande susto ao entrar na sua conta no Twitter, no hashtag HipBambam, que estava nos drinking stop no microblog, como um dos assuntos mais comentados da rede social. Rapidamente, houve um boato de que Kleber tinha morrido e isso acabou chegando até a assessoria do ex-BBB. Então, eles tiveram que emitir um comunicado, esclarecendo a situação antes que mais pessoas acreditassem nessa fake news. É tudo fake news, tem páginas no Twitter de uma emissora afiliada do Rio Grande do Norte com perfis fictícios, que se identificam como desgraça em primeiro lugar. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal!